Vejo nos jornais a violência Notícias que abalam o mundo inteiro Vamos mergulhar na mesma onda de amor Caminhar e unir as forças do momento Como pode alguém tirar a vida Destruindo o verde do planeta Vamos dar as mãos com o nosso canto e alertar Pra que tomem providência Pra que tomem consciência Pelo menos pra escutar a nossa voz Trama, 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 sonha Deixa o índio correr livre pela mata Vem lá, trama, trama, sonha Deixa o bicho beber água no viagem Vem lá, trama, trama, sonha Impossível permitir A maldade dessa gente Que polui, distrai e mata sem pensar Nós queremos existir Precisamos respirar Deixa o coração do mundo no lugar Vem lá, trama, trama, sonha Deixa o índio correr livre pela mata Vem lá, trama, trama, sonha Deixa o índio correr livre pela mata Vem lá, trama, sonha Vamos lá, trama, sonha Deixa o coração do mundo no lugar Ama, ama Amazônia Deixa o índio correr livre pela mata Ama Amazônia Ama, ama Amazônia Deixa o bicho beber água no viacho Ama, ama Amazônia Deixa o índio correr livre pela mata Ama, ama Amazônia Deixa o bicho beber água no viacho Ama, ama Amazônia Deixa o coração do mundo Deixa o coração do mundo Deixa o coração do mundo no lugar No lugar Deixa o coração do mundo no lugar Amazônia